Convidado pelo extremista de direita, Pablo Marçal, Guilherme Boulos arrasou numa live vista por milhões de pessoas. Pode ter revertido votos ou, no mínimo, aumentado anulações. Vamos entender com o Pedro Zambardo aqui no Plantão do Meteoro. Que colab foi esse, cara? Vamos lá. O que que tá acontecendo, Pedro? Isso é campanha presidencial do Pablo Marçal pra 26, né? Vamos também ser claros aqui. É uma campanha de extrema-direita. Mas, doutora Ana, e aí muitos amigos da esquerda falaram assim Não, Boulos, não aceita isso, é cilada e tal. Eu sou o primeiro a dizer, cara, assim... E olha que a gente foi contra algumas tretas aí em certos podcasts. Mas, essa oportunidade, o Boulos tava numa reta final. Tava praticamente na rua, conversando com o eleitor, virando voto, dormindo nos extremos da cidade. Grajaú foi pra periferia, pisou no barro pra conversar com a galera. Ué, ele tinha que topar. O Marçal tem uma grande audiência na internet, vamos surfar nisso aí. E o Boulos fez a coisa, doutora Ana, da melhor maneira. Saiu um estudo agora há pouco, a Veja publicou, do Instituto Locomotiva, mostrando que houve surpresa do público do Marçal com um debate propositivo e respeitoso. E a gente vai ter o debate agora à noite da TV Globo. O Nunes ficou com a pecha de fujão. Porque o Nunes não foi. Por que, Leão? E o Nunes não... E por que o Nunes não foi? Porque o Nunes é um preposto, é um poste do Tarcísio de Freitas, do Michel Temer, do Jair Bolsonaro. Os caras devem ter ligado pra ele e falado, você não vai na live do Marçal. E a live do Marçal com meio milhão de pessoas ao vivo, doutora Ana. Foi muita audiência, foi muita audiência. O Boulos desfilou, o Marçal não xingou ele, não se falou a respeito daquele laudo falso que foi divulgado no final do primeiro turno. E aí tem vários cortes, aí o Boulos tá com uma tática, que meus amigos de esquerda ficam bravos, mas assim, ele tá imitando o lado bom do Marçal. Ele tá soltando vários cortes, várias lacradas, e tem muito conteúdo que o Boulos produziu pra campanha dele. Um deles, por exemplo, é o que ele fala a respeito do... Detonando o Ricardo Nunes e dando razão pro próprio Pablo Marçal. Vamos ver esse corte primeiro? Vamos fazer uns quietos. Bora lá. Opa, cadê o som? Som, produção. Batinando? Mas quem tá no segundo turno hoje sou eu e o Nunes. Você falou uma coisa a campanha inteira, e essa é uma das coisas que eu concordei com você. E já disse, inclusive, em debate. O Nunes é um cara que, por toda essa situação, tem chance de ser preso. Você votaria num cara que tem chance de ser preso? Você vai ficar em Roma ou você vai voltar aqui pra São Paulo? Quem sabe você vote? Eu gostaria muito que você apertasse os 50 na urna no Domingão aqui. Mas se você voltar pra São Paulo, qual que vai ser o seu voto? Ele pediu o voto pro Marçal. Assim, na cara. Pô, o Boulos tá realmente soltinho, hein? Ele tá soltinho, cara. Ele tá tão solto que o Marçal tava travado nessa live. E aí, o Marçal ficou o tempo inteiro na live toda. Não, porque eu não tô fazendo propaganda do Boulos. Teve uma Marçaleste que tava no Instagram dele falando Marçal, você acaba eleitoral da extrema esquerda. Olha o que você tá fazendo. Ele ficou o tempo inteiro ligando pro Nunes. E o Nunes ignorando as ligações. Nunes, vem aqui. Tem corte disso. Sério? Juro, tem corte disso. Vamos ver juntos. Pera aí. Pô, fiquei tão emocionada com isso aqui. Até perdi o botão aqui do corte. Agora vai. Aqui, ó. Aí a foto do prefeito de São Paulo que quer. Tô chamando aqui agora, ao vivo. Se ele não atender. A minha intenção, de fato, era colocar todos eles. Como não tá mostrando o número dele, eu tô mostrando aqui, ó. Tá chamando. E o Ricardo vai dar o áudio. Porque tem uma musiquinha de foda. Tem uma musiquinha. É, ele fica botando essas musiquinhas aí. E aí eu tô até falando em cima pra dar uma engambelada aí no algoritmo. Mas ele ligou e assim, o Marçal ficou a ver navios a respeito do Nunes. O Boulos também falou duas coisas importantes que dialogam com o eleitor do Marçal, doutora Ana. São esses dois últimos cortes. Isso é uma coisa que a esquerda tem que começar a pensar. Eu tava falando que a esquerda se perde em alguns debates que não fazem o menor sentido. Por exemplo, a galera que é muito acadêmica e muito marxista falando de teoria pra periferia que tá uberizada, que tá pejotizada e que não sente a menor identificação com essa ideologia. Esse é um ponto. O outro ponto é a esquerda, que aí é pra tentar mascarar também os seus preconceitos, as suas homofobias, que se diz anti-identitária. Fica todo mundo perdendo tempo nisso. E o Boulos surfou muito bem nesse debate com o Marçal, falando de duas coisas que a gente deveria sequestrar. Não se trata de defender neoliberalismo, tá gente? Mas entrar nessa pauta de que o prefeito tem que entender a mentalidade empreendedora da periferia e entender que a periferia também quer ser bem sucedida do ponto de vista econômico. E aí ele produz dois cortes que são muito importantes pra dialogar com esse eleitorado. Que é um eleitorado que tá carente, doutora Ana. É uma galera que se você forçar muito, ele não vota no Nunes. No mínimo não vota no Nunes. Pode ser eventualmente que vire votos no 50. Então vamos dar uma olhadinha que é bastante interessante o que o Boulos fala. Vamos lá. No mínimo, no mínimo, anula, né? Que já ajuda muito. Já ajuda bastante. Bora lá. Concorda que o empreendedorismo liberta as pessoas? Eu concordo que as pessoas que sigam pelo caminho de empreender e consigam prosperar do seu jeito, precisam ser valorizadas pelo Estado e pela Prefeitura. A Prefeitura não pode aparecer pra quem empreende só pra cobrar boleto, como acontece hoje. Caraca, mas ele... Isso é uma coisa que tem que ser elogiada, assim. A campanha do Boulos, o texto dele, Tudo que eu vi, assim, ele soube aproveitar e soube endereçar as questões muito bem. Sabe? Todas essas questões ali que poderiam ser um embaraço pra ele com esse público de quem ele precisa agora, estão afinadíssimas às respostas completamente corretas, assim. Sabe? E realmente não se opõem a dizer, ah, não, você é um alberizado, precarizado e tal, seu bobo, não sei o que. Não. Ele fala aos anseios dessa pessoa. E uma coisa que as pessoas precisam lembrar também, né, doutorana? Se a gente tem que alguma coisa se vangloriar da frente amplíssima que o Lula estabeleceu agora nessa eleição e nas anteriores também, o Lula é um dos criadores do MEI. O microempreendedor individual é uma criação do PT, não é da extrema-direita. A pejotização veio nos anos do PT. Eu acho que a gente deveria entrar nesse campo até, eventualmente, se a gente quer um aumento dos empregos formais, mas a gente tem que dialogar com um trabalhador que não é o mesmo trabalhador dos anos 90 e dos anos 80. É isso que está nos distanciando e criando Pablos Marçais aí. Nesse último corte, o Boulos vai bem nessa questão dessa cultura coach também que vem embutida nesse empreendedorismo quando ele fala a respeito da questão da prosperidade. O Pablos Marçal, no final das contas, ele é um cretino, ele é um extremista de direita, ele é um extremista de direita, mas ele levantou muitas bolas para o Boulos cortar. Foi muito boa essa entrevista. Bora lá. Opa. Considero uma pessoa próspera trabalhando como professor, porque fazia o que eu gostava, porque nunca passei necessidade, a minha família nunca passou necessidade, sempre pude ter um padrão de vida compatível com o que eu ganho. Então, a prosperidade, Marçal, para mim, não é apenas os cifrões que as pessoas têm na conta bancária. Eu acho que as pessoas que entendem prosperar dessa forma têm todo o direito. O que eu defendo, e estou na política também para isso, é para que todo mundo possa prosperar a cada um do seu jeito. É isso. É o que você falou, o texto está muito afinado, né? O texto está afinadíssimo, assim. Eu sei que a gente fala muito, na comunicação, a comunicação... Em termos de comunicação, eu não tenho nada para reclamar aí, não. Não. Acho que a comunicação do Boulos está muito boa, muito boa, assim, nesse segundo turno. Não sei qual vai ser o resultado, mas aí é uma questão de conjuntura, né? Política, assim. Mas que a comunicação, eu acho que está indo num ótimo caminho, tá? E eu acho que ele tem grande chance de vencer. E aí vem os desafios, assim como tem o governo Lula. Se vencer, qual vai ser o governo que vai ser colocado aí? Mas tem uma grande vantagem, doutora Ana, que é assim. Quando a gente fala em termos de governo federal, são muitas questões a administrar. Pô, podar a árvore, cuidar da guarda municipal, cuidar para que a cidade não tenha enchente, é o mínimo. E eu acho que o Boulos está comprometido mesmo com essa questão da zeladoria. Porque ele foi para a rua, ele ficou uma semana na rua, gente. Eu assisti todas as lives, ele estava com uma cara, assim, que ele não estava aguentando mais, mas ele estava tocando o negócio, porque esse deveria ser o nosso modelo de campanha de esquerda. A gente fica muito perdido, sabe? Tentando, ah, não, agora eu vou tirar a estrela do PT, eu vou esconder a foice e o martelo. Sendo que a gente parou de conversar com as pessoas. A gente é de esquerda porque a gente conversa com as pessoas, com a necessidade das pessoas. Para então pedir mais igualdade de oportunidades, para pedir uma sociedade diferente da que está aí. A gente passou a especular muito sobre o socialismo e o comunismo e paramos de executar essa ideologia na prática. Eu acho que essa campanha está muito impecável por isso, sabe? Por isso que tem que encarar também umas cascas de banana, tipo o Pablo Marçal, às vezes, também. Tem que, foi muito corajoso mesmo da parte do Boulos e foi muito preparado para essa conversa aí. Enfrentou uma coisa, assim, que, né, poderia ser alvo de crítica, enfim. Mas que levaria a palavra dele para uma galera que é justamente com quem ele quer falar nesse momento. Assim, foi muito corajoso e muito preparado. Uma boa combinação. Agora, assim, a campanha do Boulos, assim, se você estiver assistindo essa live, por favor, chamem o Nunes de fujão se ele for para o debate da Globo hoje. Porque agora não interessa mais se ele apareceu ou não. É, agora... Fugiu de uma live no YouTube. A pecha tem que pegar, a pecha tem que pegar. Porque, de fato, e aí não é só uma questão de estratégia, de comunicação. É a verdade, né? De fato, ele fugiu. Ficamos por aqui? Ficamos por aqui, é isso, doutora Ana? Bora lá! Vira voto! Vira voto! Vira voto! E dá, gente, e dá! Muito obrigada por ver esse vídeo até o final e por manter as esperanças num mundo melhor aí e bons resultados nessa eleição no domingo, hein? Vamos lá, gente. Vou aproveitar esse momento para convidar vocês a conhecer a nossa TV Cringe Brasil, nosso segundo canal aqui no YouTube. E também chamá-los para ver o nosso vídeo que estreia hoje, às 9 horas da noite. A Ideologia Escondida no Universo Marvel, o roteiro maravilhoso da Sofia, onde a gente fala um pouquinho sobre os problemas, e não são poucos, dos filmes de super-heróis. Eu desconfio que esse vídeo não vai, assim, me tornar uma pessoa muito popular. É possível, mas fica aí o convite para hoje, às 9 horas da noite, mas só se vocês quiserem, tá? Beijo, gente. Voltamos em instantes. Melhor comentário do chat de LF Godinho. Ligação do Marçal e Nunes não atende não, é golpe.